O Twitter tá em alta, né? Elon Musk ia comprar, depois falou que não ia comprar, e hoje teve pane geral, foi uma loucura, todo mundo querendo saber o que tinha acontecido com o Twitter. Barão, você já descobriu o que aconteceu com o Twitter? Boa tarde. Fala, Frumento. O meu deu pau também aqui logo cedo, viu? A empresa disse que tá verificando o que houve, mas o erro de logo cedo já voltou ao que tava, né? Ou seja, não tem mais problema nesse momento, foi ali por volta das nove horas da manhã, em que muita gente no Brasil, aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, todos não conseguiram acessar a rede social. Não é a primeira vez, isso acontece nos últimos tempos. A semana passada também, na terça-feira, deu o mesmo pau, ficou fora do ar o Twitter durante um tempo. E tudo isso acontecendo no momento em que a rede social tá em destaque aqui nos Estados Unidos, após a confusão envolvendo a compra frustrada pelo Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que disse que não faria mais a aquisição da rede social, avaliada em 44 bilhões de dólares essa compra, mas o Twitter anunciou o processo contra Elon Musk, dizendo que ele não tinha motivos pra desfazer o negócio. Então já entrou aqui na corte, no estado de Delaware. De qualquer forma, o Flumento, o que não faltou foi meme nas redes sociais. Algumas caricaturas, fotos ali, como se o Elon Musk tivesse puxado ali um fio e tirado o Twitter do ar. Acho difícil isso ter acontecido na prática, viu, Flumento? Mas vai saber. E a gente usa o Twitter, geralmente, pra reclamar que outras redes, né, que o Instagram caiu, que o Facebook tá com problema. E quando acontece com o Twitter, a gente faz como? Tem que ser no boca a boca? Volta pra SMS? Você podia dar um lance, né, Barão, no Twitter? Eu ia confiar em você pra comprar a plataforma. Ah, eu também acho. Eu podia dar um lance. Só falta dinheiro, Gabi. De resto, estamos aí. Lance é comigo. Bom trabalho, Barão. Até amanhã. Valeu pra vocês também, enquanto o Twitter segurar. Um beijo. Tchau.